O Rio de Janeiro para o interior de São Paulo foi fundamental para ele, ele chegou... Não conseguiu, recuperação do Flu, bom passe buscando o John, não conseguiu... Temos a presença hoje do Marlon, que substituiu o Felipe Melo com um problema na panturrilha esquerda, não é... Extremamente habilidoso, na linha de fundo, não conseguiu um bom... Mais da área, movimentação do Keno, vem cruzamento, bola afastada... Bola longa, são oito jogos, né Luiz? Vasco briga, o Vasco nos termos... Já ficou, Keno vai cortar para o meio... Como eu disse, é um jogador muito experiente com os outros gramados sintéticos ou mistos do Brasil... Ele tem espaço, capricha no cruzamento, a bola ficou baixa... No pivô, John Kennedy passa, bate para o gol... Pontual e precisa, é um jogador que está na lateral esquerda e aparece lá dentro da... Nas finais do Campeonato Carioca, essa dupla foi... Marcelo, tem cruzamento para a entrada da pequena área, não chega no início... E é pressão do Fluminense, mais um cruzamento, Maicon tira... Trabalhando aqui, com Maicon... Bola para o Vasco... Mas aí Luiz, eu vou acrescentar mais uma informação a respeito do... Rápida do Fluminense, o John Kennedy mais uma vez com muita habilidade, podia talvez ter acionado o Keno... Tentando o John Kennedy, Maicon, Kennedy usa o corpo... Alexander, John Kennedy na entrada da grande área, dividiu, brigou... Ainda Nino, está valendo o lance, Maicon aliviando... Tentativa para o Guga, que veio para a esquerda... Keno com a sobra... Marcelo, tem cruzamento... Tentativa era justamente... Todo mundo vem com o Nino... Tentativa do John Kennedy, Maicon tira para o Fluminense... Não chega no John Kennedy... Jogo na esquerda para o Keno, toque de cabeça para o meio, Maicon tirando... Tenta ainda um terceiro gol, Daniel faz o toque, Keno no bate-rebate, a escanteio... Diogo Barbosa, tenta um cruzamento, posta de bola para o Fluminense... Tentativa do John Kennedy... Tchau, tchau.